Sou o vereador Bruno, da cidade do município de Porã. Vimos a convite aos deputados da Câmara e da sessão legislativa, buscando sempre um maior conhecimento para a nossa cidade e acompanhando o acompanhamento do prefeito do nosso município a busca de novos recursos, novos implementos na nossa cidade. E é a segunda visita nossa na Assembleia e sempre buscando um conhecimento maior aqui. Legenda Adriana Zanotto